Música Governo C. Cria, Fundo Mineiro, onde suporta o orçamento e a governação local. Hareba Plano de Centralização NB Horasne, Hahu Implementa ONA. Governo C. Haritan, Fundo Mineiro, onde ajuda o orçamento e o desenvolvimento do município. Hareba Plano de Centralização NB Horasne, Hahu Implementa ONA. O município C. Haritan, Fundo Mineiro, Hahu Implementa, Fundo Mineiro, Hahu Implementa ONA. Quando o governo indirei-lhe, problemas usam, suco, 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 mas eu tomo aqui tanto bom. Mas quando o governo local, Fundo Mineiro, Hahu Implementa, Fundo Mineiro, Hahu Implementa, Fundo Mineiro, Hahu Implementa ONA. Hareba Plano de Centralização NB Horasne, Fundo Mineiro, Hahu Implementa ONA. Hareba Plano de Centralização NB Horasne, Fundo Mineiro, Hahu Implementa ONA.